É Chico, velho Chico, homem feito só de amor Nome é Chico, velho Chico, valha-me Deus, Senhor Valha-me Deus, nosso Senhor É Chico, velho Chico, homem feito só de amor Nome é Chico, velho Chico, valha-me Deus, Senhor Sonho lindo ver o mundo pelo seu olhar A esperança, a vida eterna É Chico, velho Chico Paz que todo mundo quer Seu nome é Chico, velho Chico Chico Javier Chico, velho Chico, velho Chico